Se a boca pra você está fechada E às vezes você pensa, não vou conseguir Irmã, Jesus não te deixar sozinho Na hora certa, eu vou me estender Você diz pra mim, não tem mais jeito A palmação chegou pra me fazer sorvete Mas Jesus te fala com carinho Não tô ouvindo, estou com você Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho A palmação chegou pra me fazer sorvete A palmação chegou pra me fazer sorvete A palmação chegou pra me fazer sorvete Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho E você Com o seu poder Irmã, Jesus não te deixar sozinho Porque Jesus tem bênção Para te entregar Eu vejo algo novo em sua vida A palmação chegou pra não te deixar sozinho A palmação chegou pra me fazer sorvete Jesus não te deixar sozinho A palmação chegou pra me fazer sorvete Ele vai abrir caminho pra me fazer sorvete Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho essa Lead alguém não passo a needira Öner vida a crise sobre você Corra! Corra! Aplausos Ele é uma tempestade sobre você, com o seu poder. Obrigado.